Que todos possam se sentar. Que todos possam se sentar. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto estarás. No meu silêncio, no meu falar, mãe vem comigo sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, mãe vem comigo sempre estar. Sou um monteiro, mãe. Sou um monteiro, mãe. Sou um monteiro, para o céu, no meu olhar. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto estarás. No meu silêncio, no meu falar, mãe vem comigo sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, mãe vem comigo sempre estar. Sou um monteiro, mãe. Sou um monteiro, mãe. Sou um monteiro, mãe. Amém. 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 Sou todo teu, tua mãe. Sou todo teu, Maria. Sou todo teu, quando adeceu o meu olhar. Sou todo teu, tua mãe. Sou todo teu, meu amor. Sou todo teu, meu amor. Sou todo teu, tua mãe. Obrigada.